Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Línia e hoje, 12 de junho, dia dos namorados aí no Brasil, eu resolvi responder umas perguntas, principalmente a que me perguntam. Eu casei três vezes com um marido brasileiro, italiano e suíço e me perguntam, afinal, qual é o melhor? Então, eu resolvi contar a vocês hoje qual é o melhor. Mas, gente, olha, eu fiz um resumo de três coisas. Primeiro, se eu for falar de paixão, sexo e tesão, tudo a mesma coisa. Gente, o homem, quando ele está apaixonado, ele te enche de declarações, fazem prantos para a vida, do tipo, vamos ficar velhinho, de mão dada, meu amor, meu ame amore, machari, jeterna. Gente, isso não importa a nacionalidade. Tanto brasileiro, como italiano, como suíço, é a mesma coisa. Foram a mesma coisa no começo. Mas, depois, aí vem o dia a dia e aí a gente vê realmente com quem você vive e não tem diferença. Não teve diferença. Tanto brasileiro, como italiano, como suíço, para mim é a mesma coisa. Sexo. Todos os dias, eles são dispostos. Todos os três. Brasileiro, italiano e suíço. Dizem, ah, porque o brasileiro é bom de cama. O italiano também é e o suíço também é. Só que, o que muda? Eles estão dispostos todos os dias e vai da sua disposição. Quando eu tinha 20 anos, era uma coisa. Com 30, outro. E com 40, quase 50. A minha disposição, às vezes, não é a mesma, mas a do homem é. E continua. Ele sempre acorda com a barraca armada. Isso aí não tem nacionalidade. Acho que, mesmo se for grego, chinês, japonês, sei lá, africano, deve ser a mesma coisa. Bom, até então, eu só posso dizer dos três. Mas, homem acorda sempre com a barraca armada. E tem problema de bexiga. Porque, antes, tem que ir no banheiro. Fazer o pipi. Então, pra mim, é a mesma coisa. Acho que os três não mudam. Então, vamos falar de futebol. Futebol brasileiro. Jogava, tossia e bebia. O italiano. Não jogava, mas tossia, sofria e bebia. Sofria, porque nem sempre o time que eles estavam, que eles tossem, né? O meu ex-marido tossia, que era o AC Milão, ganhava. Então, era aquele sofrimento. E, bom, a mesma coisa. Então, eu disse assim, disse, quando eu encontrei meu marido suíço, ele não gosta de futebol. Maravilha. Mas, meu marido suíço, a mesma coisa. Tossia e bebia. Mas, a Suíça perdeu. Então, ficou triste. Até no jogo do Brasil, teve Brasil-Suíça. Ainda bem que empatou. Porque, aí, realmente, eu vi o que é um torcedor. Porque não importa a nacionalidade. Não importa. Não importou a nacionalidade. O suíço foi a mesma coisa. Ele, todos os três, foi o meu auditivo. Porque, todos os três, eles não entendem o que você fala. O meu marido brasileiro, ele falava a mesma língua. Então, normalmente, ele teria que me entender. Mas, não entendia. Eu sempre falava coisas que não era isso. Sempre via coisas que não era assim. Bom, ok. O italiano também não me entendia. Falava também algumas coisas. Não, não era assim. Era assado. Não me entendia. E o suíço é a mesma coisa. Eu falo. Ele diz até que eu não falei. Para não criar problema. Ele diz até que eu pensei que tinha dito. Mas, eu não disse. Então, é a mesma coisa. Todos os três. Tipo, o meu auditivo e não te entende. Eu acho até que se eu falasse a língua dos sinais. Seria a mesma coisa, né? A libra, como diz em português. Aqui é a língua dos signos. Seria a mesma coisa. Eles não iam também me entender. O meu raciocínio. Às vezes, o que eu quero dizer. Algumas coisas. Então, para mim, todos os três têm o mesmo problema. Então, gente. Olha. Hoje, 12 de junho. Você aí que está achando. Ah, eu não achei ainda o amor da minha vida. Será que o amor da minha vida seria um gringo, um estrangeiro? Ah, se eu achasse um gringo que me levasse daqui. Gente. É a mesma coisa. O amor não tem nacionalidade. O homem, para mim. Todos os três foram a mesma coisa. É a mesma forma de pensar. Então, não tem aquele ditado que diz que o homem é tudo igual, só muda o endereço? Aqui eu só posso dizer que o homem é tudo igual, só muda a cidadania. Porque é a mesma coisa. E, gente. O amor, cada um tem o seu tempo. Então, por que hoje eu amo o meu marido suíço? Eu amo. Ele é o amor da minha vida. Entendeu? Então, hoje eu posso dizer que eu gostaria de viver, de ficar velhinha com ele de mãos dadas. A mesma coisa que eu dizia há 30 anos atrás com o meu primeiro marido. Então, o que importa é o amor. Não importa a nacionalidade. Então, tudo bem. Agora, meu marido suíço tem também umas esquisitices. Agora, isso aí eu vou contar pra vocês no outro vídeo. Como meu marido italiano também tinha umas esquisitices. Porque aí a diferença é de acordo com a vivência de cada um, os hábitos de cada um. Então, isso aí eu vou contar a vocês no próximo vídeo. As esquisitices que eu acho que meu marido suíço tem. Mas eu contarei no outro vídeo. Então, gente, hoje, meus namorados, eu desejo a todos vocês, mulheres e homens, que vocês possam encontrar o amor da vida de vocês, talvez hoje ou esse ano. E que vocês continuem, então, ou procurando, se não acharem, porque vocês vão encontrar. E não existe, meninas, mulheres, homem perfeito, de acordo com a nacionalidade. Não é porque ele é italiano, é brasileiro, é suíço. Não, pra mim, não existe. Então, o que existe é você, a forma como você se relaciona, a forma como você vê a vida. Porque, claro, hoje não vejo a minha vida como eu via há 30 anos atrás, quando eu me casei a primeira vez, né? Então, isso aí muda muito. E de acordo com a forma de você lidar com o seu homem, né? Com o seu marido, com o seu homem, com o seu namorado. Isso aí é você que tem que... Vem de você. Não é porque ele tem uma nacionalidade diferente, não é porque ele é mais velho, mais novo que você. É você que tem que lidar com isso e aprender. Então, eu vou terminar por aqui, tá? Desejo a vocês que vocês passem um dia maravilhoso de seus namorados. Se vocês têm, aproveita. E se vocês não têm ainda, fiquem aí, pense positivo, vão atrás, porque vocês vão encontrar, né? Claro. E se vocês têm aquela amiga que fica dizendo, ah, se eu pudesse sair daqui, se eu pudesse achar um marido, se eu pudesse sair do Brasil, achar um marido, sei lá, italiano, como eu pensava assim, mostre esse vídeo pra ela. Compartilhe esse vídeo e dá seu joinha aí, faz o seu comentário, manda o seu comentário aí, porque eu vou responder pra vocês, tá? E em breve eu estarei voltando e vou contar mais coisas do meu marido suíço e prometo a vocês que eu vou contar as esquisitices dele, que pra mim, eu acho meio diferente, né? Da gente, mas eu já me acostumei. Tá bom, então? Então, dá um joinha, tá? Deixa o seu comentário, compartilha e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!